Agora, meio-dia e 26, em Foz do Iguaçu, as autoridades da saúde também estão preocupadas com a situação da dengue na fronteira. Vinícius Machado, volta ao vivo aqui com a gente. Vini, nós já temos quantos casos confirmados aí em Foz? Oi, Dani. Olá pra você e também a todos ligados no Jornal Tarobá. Até o momento, 427 casos foram confirmados em Foz do Iguaçu. Mas o que preocupa é o salto do número de notificações de casos suspeitos. Isso porque um caso suspeito pode vir a ser confirmado e aumenta ainda mais essa estatística. De acordo com o município de Foz do Iguaçu, o último relatório divulgado aponta que estamos com pouco mais de 6.040 casos. Quase 6.050. E é um salto muito grande comparado com a semana anterior. Nós saltamos quase mil notificações de casos suspeitos. E esses números, por consequência disso, podem aumentar ainda mais e preocupa as autoridades de saúde. O Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ aqui de Foz do Iguaçu, está nas ruas da cidade, está fazendo a fiscalização, conferindo quintais, também calhas, caixas d'água e também possibilidade de criadouros do mosquito da dengue e orientando os moradores. Até o momento, em Foz do Iguaçu, não tivemos nenhum óbito confirmado. Mas temos um caso suspeito de dengue hemorrágica em óbito que ainda está sendo analisado. É de uma criança que morreu na semana passada, estava internada no Hospital Ministro Costa Cavalcante. Uma criança de apenas 7 anos que já chegou no hospital em estado grave e no mesmo dia não resistiu. O material foi coletado para o exame e levado para o LACEN, o Laboratório Central do Estado, que deve dar a confirmação se é um caso de dengue ou não nos próximos dias. O prazo máximo é de 15 dias desde a coleta do exame. Um outro detalhe que chama a atenção também é que aqui na nona regional de saúde, que abrange nove municípios da região oeste que é administrada por Foz do Iguaçu, nós já tivemos quatro óbitos por dengue. Um na cidade de Medianeira e três na cidade de Matelândia. O que preocupa bastante na cidade de Matelândia porque é um município com menos de 20 mil habitantes e está com todos esses casos registrados. O município também está endurecendo a fiscalização principalmente para estabelecimentos comerciais ou abandonados que estão com criadores do mosquito da dengue, como piscinas e até mesmo criadores com água parada. As multas podem variar de 2 mil até 10 mil reais. Dani? Tá certo, Vinícius. De olho aí no combate ao mosquito da Aedes aegypti também. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho pra você. Tchau, Vinícius.